Olá, se você está assistindo esse vídeo, meus parabéns, você faz parte de um seleto grupo escolhido a dedo para uma missão importantíssima. E alguém aí? Oi? Ele está passando mal. Ele está passando mal, é caô, é caô dele, porra. Vamos levar ele para o hospital. O hospital vai dar merda, Paty. Que se dane, cara, ele vai morrer, sei lá. Ele vai morrer. Ele está engajado, olha lá. Que pariu, caralho. O que é que tem um amigo morra, é isso? Não vai morrer, caralho. Saco, velho. Que, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu vou aqui com ele, esse garoto morrer aqui é com o peró. Não vai morrer, saco. Vai, dirige logo isso, cala a boca. Fica aí, pelo amor de Deus, fala comigo, fala comigo agora, por favor, não. Get out, Adam, please, get out. Eu não vou mais precisar do serviço de vocês aqui na padaria. Durante anos e anos a gente procurou esse cara. A mamãe, coitada, morreu sem ter notícias dele. E há seis meses eu voltei com muita história para contar. É minha vida agora essa, cara. Eu vou chamar a polícia. Então, pera, vamos dar uma lição ali, Leandro. Segura aí, segura aí. Deixou o cara fugir, tu está maluco? Froxo. Quem dera que estivesse animadinha assim. Bom, primeira pergunta. O ambiente que você trabalha conta com a presença de aerodispersóides? Não se assuste. Diz o Galeno. Quem da desta não se vai. Vamos, levante-se. Quem é você? Laga a Samanta, garoto. Parece uma criança, parece um bebê. Eu sou o Sentinella e você é o Dror. Agora chega de perguntas que eu não vou responder mais nenhuma. Olha só para você, você não vai durar um dia na escuridão. Como se fosse uma névoa, sabe? Eu lembro de tudo. Mas eu não consigo enxergar. Eu não quero ser o motivo de tantos sofrimentos para alguém. Que tristeza, Gilda. Eu estou com bafo. Está com bafinho? Então, Dino, o cara está com 40 anos de idade nas costas, velho. Você vai ficar pagando aluguel para ele? Até quando? O cara é um armanjo, entendeu? É nisso que eu estou preocupado. E não é só isso de grana não, também. Esse papo de viagem que ele está falando. E que porra de viagem é essa? Para onde que ele foi, cara? Que isso, quando? Eu peguei um passarinho. Mentira, deixa eu ver. Sério, um passarinho muito louco. Verde, meio marrom, acho que é um pica-pau, cara. Se é isso, calma, calma a cabeça, ouve. Enquanto não se pronunciarem os silenciosos, todo e qualquer contato entre civis e militares deve cessar. Acabou, chapa.